Olá, hoje nós vamos falar de um município que está próximo de Cuiabá, 120 quilômetros e que tem muitos projetos em andamento, está em pleno crescimento, é também um dos municípios que tem o agro como a força de trabalho, como aquela força que leva a economia adiante, tem muito crescimento pela frente, então a gente vai falar hoje com o prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes de Oliveira, que é o nosso convidado, ele é do União Brasil e está conosco hoje aqui. Prefeito, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Bom dia, Lides, eu que agradeço pela atenção, pela oportunidade de estar aqui, ficamos muito agradecidos a você e a todo o seu time e para nós é uma honra estar aqui. Bom, antes da gente falar do que vem para 2023, de novidades e projetos, eu queria que o senhor fizesse um breve balanço de 2022, como é que foi o ano em Campo Verde, em relação também às eleições, às trocas de governo, como é que foram as manifestações, por exemplo, por lá, depois do segundo turno, um apanhado aí para a gente. Olha, o ano de 2022, ele, como a todo município, teve seus desafios, né, foi um ano ainda que nós tivemos um resquício da pandemia e tivemos que fazer, acima de tudo, gestão de todos esses problemas, mas foi um ano muito produtivo, graças a Deus o município conseguiu entregar aquilo que propôs, né, tivemos ações muito fortes na área da infraestrutura, nessas questões dos modais, principalmente o rodoviário, né, Campo Verde hoje está tendo a oportunidade de ligar a BR-163, a BR-070, por intermédio da nossa cidade, por intermédio de Campo Verde. Então, no futuro próximo, nós iremos fazer com que toda aquela movimentação que ocorre na 163 possa chegar no sul e no sudeste mato-grossense pela MT-140, que vai chegar em Campo Verde. Isso é uma obra estrutural muito grande, que vai nos trazer uma movimentação muito grande, mas também tivemos fortes ações na educação, né, com grandes reformas, mas também com grandes ações nas questões pedagógicas, né, que junto com essas ações estruturais faz com que as nossas escolas se tornam atrativas, né, como também na saúde. Então, assim, o ano de 1922 foi um ano que, apesar dos desafios, tivemos grandes entregas, né. O município de Campo Verde está tendo a oportunidade de poder entregar a pavimentação asfáltica a alguns lugares que, por exemplo, ligam a assentamentos. É claro que a gente contempla a grande produção agrícola, né, voltada ao agro, mas também essas obras têm um cunho social muito grande, porque, afinal de contas, leva a qualidade de vida a assentamentos. A gente traz, assim, essa mola propulsora de Campo Verde para o agro, mas também a gente não pode deixar de citar que somos grandes produtores da agricultura familiar. Só para que você tenha uma noção, Lides, Campo Verde hoje tem um assentamento que é um dos maiores produtores de hortifruti do Mato Grosso. Inclusive, abastece toda a Baixada Cuiabana com seus produtos, que está bem próximo daqui, né. Então, voltando à questão do ano de 1922, para nós foi muito produtivo, né. Outros projetos que a gente trata como estratégicos, né, são questões que muitas vezes não refletem na aparência de obra, mas tem total relevância para nós, como, por exemplo, nós somos o primeiro lugar no IDEB para séries finais. Isso nos deixa numa condição muito boa, né, nos dá uma satisfação muito grande, porque a gente sabe que esse índice mede a qualidade de educação e ter Campo Verde como o primeiro colocado no IDEB faz com que a gente entenda que está no caminho certo no tocante de educação, por exemplo, né. E uma coisa, assim, que tem nos trazido, assim, um trabalho muito grande, mas, ao mesmo tempo, um resultado também muito grande, é aquilo que está sendo feito para que a gente possa atrair novas empresas, novas indústrias, considerando Campo Verde um município com várias vocações, grandes produções, e que no passado recente acabou ficando um pouco, assim, adormecido quanto a esse crescimento industrial. Mas, graças a Deus, a oferta de produto nosso tem chamado a atenção e eu diria que agora, realmente, nós estamos num ritmo muito acelerado para essas novas oportunidades. Então, a gente vai detalhar daqui a pouquinho essas novas oportunidades, que eu quero aproveitar, então, que o senhor citou aí a educação. Houve um remanejamento, né, por parte do governo do Estado. A gente já recebeu aqui o Sintep, recebemos já o secretário de Estado, de Educação, o secretário Alain, falando um pouco dos desafios em relação a essas, né, essas escolas que tiveram que se remodelar, pessoas, né, famílias que precisaram trocar filhos de escola. Como é que foi isso em Campo Verde? Como é que está sendo a estruturação da educação básica, especialmente, né, lá em Campo Verde? Esse remanejamento, nós estamos fazendo ele de uma maneira, assim, muito bem estruturada, né, sem ter nenhum impacto de entendimento. Nós sabemos o quanto que algumas frentes das categorias, elas preocupam com isso e é legítima essa preocupação, mas a gente também entendeu que poderíamos fazer isso de uma maneira muito harmoniosa, sobretudo respeitando aquilo que os entes querem, né. Então, nós estamos fazendo isso devagar, de uma maneira muito racional, para que a gente tenha, acima de tudo, uma harmonia, né, porque nós sabemos que o Estado e o município, eles se falam, eles são inteiramente conectados quanto a isso, e para que a gente possa ter esse avanço na proposta da educação, tem que fazer alguns ajustes, né. E esses ajustes, nós estamos tratando isso com muito respeito, com muita tranquilidade, para que há, acima de tudo, harmonia. Nós estamos, nesse momento, em Campo Verde, Lidice, fazendo uma grande mudança na questão estrutural da educação. Só para você ter uma noção, nós estamos, simultaneamente, trabalhando em praticamente seis grandes frentes, obras em escolas, né. Eu posso citar para você, reforma da escola Lidibres Cancim, reforma da escola do Santo Antônio da Fartura, como também da Paraíso, que é no Limeira, reforma da escola Jupiara, que na verdade não será uma reforma, será uma demolição e uma nova escola, como também do Valdemont. Na área, na questão do município, nós vamos entregar agora, ainda nessa semana, uma grande escola, que é a Monteiro Lobato, que atende a zona rural, né. E já fizemos toda a reforma da escola Paulo Freire. Então, nós estamos tendo uma mudança muito intensa na parte estrutural. Entendemos que isso é importante, mas também entendemos que só isso não resolveria nada e não resolve nada, né. Então, nós temos também feito com que a gente tenha um avanço muito grande na parte didática, na parte do conhecimento, né, promovido pelos nossos profissionais, para que com essa estruturação da nossa parte didática, juntamente com a nossa estruturação física, nós podemos entregar ambientes que a gente chama de atrativo, onde a criança acorda e tenha vontade de ir para a escola. A qualquer momento, agora, nós iremos entregar os nossos kits escolares, né, que gerou toda uma expectativa para as nossas crianças. E tudo isso reflete naquilo que a gente chama, né, de relevante, que é o índice do IDEB de Campo Verde, nos colocar em primeiro colocado nas séries finais. Então, isso faz com que a gente entenda que tudo aquilo que está sendo feito, que tudo aquilo que está sendo proposto, está tendo um sentido lógico, né, e a população tem absorvido isso e entendido isso, né, falando da educação especificamente, a gente percebe isso. Campo Verde tem um público, assim, que lida com a educação de uma maneira muito séria, sabemos que todos os lugares têm essa seriedade, mas nós temos visto que os nossos resultados, eles têm sim sido fruto dessa movimentação que a gente tem feito juntamente com os nossos profissionais e com tudo aquilo que a gente tem gerado da educação em Campo Verde. Ainda sobre desafios que surgiram aí em 2022, uma questão tributária que houve também várias reclamações por parte dos municípios, que foi a redistribuição do ICMS. Como é que ficou Campo Verde nessa questão, nesse quesito, prefeito? Então, nós entregamos muito daquilo que está composto nessa fórmula que compõe o índice, né, da participação do município no tocante ICMS, né. Nós tivemos, sim, um aumento desse percentual que é direcionado aos municípios, né, graças a alguns encaixes que foram feitos. Pena que não continuou a questão do saneamento básico, né, considerando que Campo Verde é um dos poucos municípios que não tem lixão. Campo Verde tem um ateu sanitário e no início do debate do ICMS estava contido naquela fórmula o quesito saneamento básico, mas tiraram. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que aquilo que está compondo o índice, que está compondo aquela fórmula, aqueles fatores que determinam o ICMS, educação, agricultura familiar agora, os nossos indicadores, né, o esforço que o município faz para poder fazer com que as contas fiquem daquela maneira que a gente entende, tudo isso é a composição do ICMS como também da participação do município nisso. Campo Verde teve um pequeno acréscimo no percentual de repasse, mas a gente tem percebido que, principalmente em função do combustível e da energia, todos os municípios terão um decréscimo nisso aí, né, exceto alguns que de repente poderá ser substituído esses valores por outros itens que compõem. Então, sim, para responder a sua pergunta, nós tivemos um pequeno aumento no nosso índice, mas a gente também está fazendo com que tudo aquilo que compõe a fórmula que direciona o ICMS seja muito bem cumprido, principalmente nesses itens que eu te falei, educação, saneamento, agora agricultura familiar, saúde, o esforço que o município tem para fazer gestão, que também está sendo contabilizado no índice, né, nós estamos tratando isso de uma maneira muito arrojada para que a gente não perca nenhum tipo de valor inerente a esse índice, né. Bom, vamos falar então de projetos, daquilo, né, o senhor já citou algumas questões que iniciaram aí em 2022, mas que certamente tem ainda continuidade em 2023, obras, né, como é que estão os assentamentos, que estruturas, que situações da infraestrutura ainda precisam ser concluídas para esse ano, o que o senhor pode nos trazer? Então, Campo Verde, Lítice, tem sete assentamentos, né, e isso requer do poder público um cuidado muito maior, porque são pessoas que estão na zona rural produzindo, né, e nós estamos dirigindo muito a atenção a isso, tanto é que nós estamos já em andamento da pavimentação asfalte que liga a BR-070 até o assentamento Santo Antônio da Fatura, e, graças a Deus, conseguimos concluir todo o processo licitatório e já estamos em fase de ordem de serviço, não só da pavimentação asfáltica que liga a BR-070 até o assentamento Dom Osório, como também a ponte do Rio das Mordes, que contempla ali um trecho de produção agrícola, mas também de uma área de assentamento, né. Essas questões estruturais vai trazer para nós aí uma condição muito melhor de você transportar carga, produção, mas também pessoas, né, alunos, pacientes, pessoas que moram ali. Quando a gente fala na parte estrutural, a gente pensa nisso. Mas, pensando em tudo aquilo que está por vir, nós estamos tendo, assim, uma atenção muito forte para a nossa mobilidade urbana, com recuperação de pavimentos, com a construção de novos trevos, com acessos que até então não eram feitos, para que a gente possa absorver toda essa parte da mobilidade, né, juntamente com aquilo que a gente entende, para que a gente não estrangule, né, o município de Campo Verde. Então, nós sabemos o quanto que a BR-070 tem recebido um aumento, né, de tráfego de caminhões, ali trafega muita carga, trafega muita soja, trafega muito adubo, e agora com a interligação da MT-140, isso vai aumentar. Estamos tendo um olhar muito direcionado à questão da mobilidade, para que a gente possa, no momento oportuno, fazer com que as coisas se encaixem, sem com que a população sofra com isso, né. E outras coisas inerentes à parte estrutural, como, por exemplo, assim, micro-revestimento da 244, a ponte sobre o rio Roncador, nós temos um grande desafio, é que dá condição de chegar até onde será o futuro terminal ferroviário, e ali terá que ser construído para a alimentação asfalte, e já estamos aí praticamente com a ponte do Cumbuco, já direcionada para conveniar, para que a gente possa acelerar esse movimento, que faz com que a gente chegue no terminal de uma maneira segura, de uma maneira rápida, fazendo com que o ambiente logístico do modal rodoviário facilite o ferroviário. É um grande desafio, nós sabemos disso, mas tanto nós, como nossa equipe, está muito postado para poder fazer com que tudo isso aconteça de uma maneira muito eficiente, rápida também, mas pensando em fazer com que a gente não dê mais condições de poder fazer com que o Cão Verde acelere esse processo. Nossa população tem pressa, o Estado de Mato Grosso tem pressa, e aquilo que depender de nós e da nossa equipe, para que isso acelere e seja rapidamente entregue à população, nós iremos fazer. O senhor citou duas pontes aí, a do Rio das Mortes já está com um contrato assinado para ser construída a ponte de concreto. Tem alguma outra situação que é preciso melhorar em relação às pontes que atendem a região, prefeito? Sim, por incrível que pareça, Campo Verde é um município que não tem tantas pontes. A gente sabe de outros municípios, vizinhos, que tem muito, mas muito mais pontes do que nós. Então, assim, do ponto de vista estrutural, nós trabalhamos juntamente com o governo do Estado, tudo isso que eu estou falando aqui tem uma participação muito intensa do governo do Estado, tanto na pavimentação como na construção de pontes. São convênios que o governo do Estado de Mato Grosso oportunizou a nós, e a gente em parceria tem realizado isso, né? Tudo isso que eu comentei das pavimentações, como também das pontes, tem uma participação ativa do governo do Estado de Mato Grosso por intermédio da CINF e demais secretarias, né? Mas nós tivemos a oportunidade de entregar a ponte do Rio Roncador, na cabeceira do Roncador. Estamos já iniciando aí, daremos a ordem de serviço para a ponte do Rio das Mortes. E estamos já praticamente realizando o convênio da ponte do Rio Roncador. Do ponto de vista estrutural, essas três pontes, elas nos atendem. Aí, logicamente, que nós temos diversas pontes de estradas vicinais, que aí o município exerce uma responsabilidade por estar em estradas que competem ao município cuidar e gerenciar, em que nós estamos não só fazendo ponte, como também colocando algumas aduelas, que também em parceria do governo do Estado oportunizou. Então, eu diria, Lides, que essas três pontes, do ponto de vista estrutural, ela contempla praticamente tudo aquilo que a gente enxerga necessário para promover essa boa logística, né? Para dar vazão a nossas cargas, para dar vazão ao transporte de pessoas e contempla por inteiro a parte estrutural, né? O senhor citou aí a ferrovia, né? A gente está, quem está nos acompanhando, é a ferrovia que, ela vai passar, ela vai sair de Rondonópolis, vai passar para o Campo Verde para chegar em Cuiabá, é um projeto que está em andamento aí. Que reflexos na economia de Campo Verde vocês esperam? Que o Campo Verde está aí justamente nesse meio, né? de trajeto inicialmente. Essa ferrovia, ela tem sido entendida, né? Por todos os Mato-Grossenses, como algo que vai fazer uma grande mudança no Estado. Já está fazendo até onde ela está, que é Rondonópolis, mas a partir do momento que ela chegar à capital, chegar ao Médio Norte, Mato-Grossenses, nosso Estado terá muito mais condição de competir, principalmente naquilo que é analisado do ponto de vista de curso de produção, né? Então, nós iremos fazer com que essa ferrovia traga grandes benefícios ao Estado. Ela está em Rondonópolis, como você bem diz, ela vai vir até o município de Ucimeira e ali irá bifurcar, né? Um ramal descerá até a capital e um outro ramal subirá, vamos dizer assim, até o Médio Norte, Mato-Grossenses, passando por Campo Verde e demais municípios, né? Nós já estamos com essas obras iniciadas em Rondonópolis, né? Fazendo algumas obras de arte que serão importantes, como a travessia da BR-364, como também a ponte que vai passar sobre o Rio Vermelho, né? São duas obras necessárias para que eles tenham condição de operacionalizar a colocação dos trilhos. Isso já começou pela empresa Rumo, já foi devidamente anunciada, largada, né? E agora nós estamos em Campo Verde ansiosos, porque nós teremos naquela região um terminal. Terminal esse que gerou, assim, uma expectativa muito grande em diversos municípios e nós tivemos a satisfação de receber da empresa Rumo a notícia que será em Campo Verde. E nós estamos ali fazendo tudo o que pode para poder receber essa movimentação, né? desse modal e tirar todos os proveitos positivos necessários disso. Você comentou o que isso vai gerar, né? Isso gera diretamente, né? Uma oferta de emprego muito grande. É importante para nós. Mas também isso vai gerar para o município, que recebe o terminal, uma movimentação de carga e descarga, que vai fazer com que a gente tenha uma movimentação tributária muito grande. Então, esse benefício fica para o município. Esse benefício, ele será aproveitado pela população de Campo Verde. Esse benefício, ele será distribuído em forma de obras, em forma de ações e políticas públicas, né? Afinal de contas, é uma movimentação muito grande de carga e descarga que gera alguns tributos, que é natural de qualquer movimentação de carga. Então, esse é o outro grande benefício. E, de maneira indireta, nós sabemos que isso acaba fazendo com que ocorra uma atração natural de novas empresas, que fará desse ponto de carga e descarga, como também da ferrovia, o seu ponto de partida de novos negócios. Então, nós estamos nos preparando, a nossa equipe ligada ao desenvolvimento industrial já está vendo isso, fazendo tudo aquilo que é necessário, para que a gente, no momento oportuno, aproveite tudo isso que eu comentei de benefícios inerentes à vinda da ferrovia, como também do terminal. Nós recebemos aqui também, recentemente, o nosso articulista, que é economista Vivaldo Lopes, falando da necessidade de investimentos de agroindústrias para o Estado. Tivemos aqui o senador Jaime Campos, o eleito deputado estadual Júlio Campos, também falando dessa necessidade para o Estado, de crescer a oferta ou oportunidades para a agroindústrias. E vocês estão também com uma novidade aí, né, prefeito? Indústria Têxtil, e eu queria que o senhor contasse aí o que vem para Campo Verde, porque o que a gente está vendo é um Estado pujante, que conseguiu passar uma pandemia sem crises, como outros Estados tiveram, com super safras, claro, com desafios, com problemas sim, mas, e parece que 2023 está sendo um ano bastante promissor. A gente tem recebido também outros prefeitos, e sempre nessa expectativa, né? Então, assim, além da indústria Têxtil, que o senhor vai falar aí, se tiver mais algum outro projeto que o senhor queira anunciar aí, para a gente conhecer mais. Você fez uma observação correta, né? O Estado de Mato Grosso é um Estado de grandes vocações, de produção, né? Isso a gente não precisa dizer. O Estado é eminentemente agrícola, que tem grandes produções de gado, né, de soja, de milho, de algodão, de hortifrute, de semente, de ovos, de material mineral, e tudo aquilo que nós conhecemos. Como também Campo Verde. Campo Verde, para que você saiba, é um dos municípios que tem duas safras muito consolidadas, e isso faz com que o nosso PIB agropecuário fique à frente até de grandes municípios, que até então faz frente a isso, né? E a gente tem ali, realmente, dessas vocações do nosso município, que é produzir soja, milho, algodão, ovos, semente, muita tecnologia, produção da agricultura familiar, isso já o município faz por vocação. Mas isso, realmente, não é o suficiente. Nós sabemos que os grandes casos de sucesso, ele está em torno de você fazer com que a sua produção primária, ela se verticalize. Ela sofra o aparato da verticalização, o processo de agregação de valor, e é isso que nós precisamos entender, não só para o Estado, como bem disse, essas pessoas que aqui passaram, como também no município de Campo Verde. No passado recente, nós acabamos fazendo com que a nossa produção, ela ficasse retida do nosso município. E a gente sabe que teve outros municípios, que também são muito similar a nós, que acabou até crescendo um pouco mais nessa área do que nós. E hoje nós temos represado uma quantidade de matéria-prima capaz de poder ser oferecida. E isso é que está chamando a atenção de diversas frentes, não só no Estado de Mato Grosso, como também fora do nosso Estado. Campo Verde hoje é o polo têxtil do Centro-Oeste Brasileiro. Nós temos lá 15 usinas de beneficiamento de algodão. Nós temos quatro, cinco fiações, que são indústrias que pegam a nossa pluma e transformam em fio. Mas a gente sabe que isso está muito aquém daquilo que a gente pode fazer. E nós agora, no início do mês de fevereiro, estamos promovendo o primeiro tour da fibra ao fio, onde nós iremos trazer diversos industriários do Sudeste Brasileiro, do Sul Brasileiro, para poder enxergar e ver a nossa potencialidade. Campo Verde é um município que mais produz algodão no Mato Grosso, mais produz algodão no Brasil, um algodão de alta qualidade. Então nós temos ali muita oferta dessa matéria-prima que faz com que a gente chegue na fabricação de fio, posteriormente na fabricação de malha e tecido. Por que não pensar um dia na grande indústria da confecção, que é aquilo que mais gera emprego, podemos citar, por exemplo, no Estado de São Paulo e principalmente no Estado de Santa Catarina. E o governo do Estado, ele nos deu a condição de poder fazer um grande levantamento disso. nós tivemos, juntamente com o nosso secretário de desenvolvimento econômico, César Miranda, fazendo uma espécie de levantamento, catalogamos tudo aquilo que era necessário, trouxemos para o governo do Estado, ele entendeu aquela mensagem e fruto dessa movimentação é o que ocorreu agora em dezembro do último ano, em que nós conseguimos fazer um ajuste no nosso sistema de incentivo, jogando o Prodeic de 85% para 90%, a redução do FUNDES de 6 para 1 e o mais importante, que foi a isenção do FETAB na pluma de algodão, que será direcionada a fabricação de fio. Isso faz com que o Mato Grosso agora fique numa condição de igual para igual com os Estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo e isso faz com que a atração por novos negócios ocorra. E Campo Verde, por ser o município do agro mais próximo de Cuiabá, é aquele que mais pode oportunizar para a capital esse segmento futuro da confecção. Então, o governo entendeu isso, deu essa oportunidade para que a gente fizesse esse levantamento, nós assumimos esse protagonismo juntamente com o governo, fez toda a parte legal, burocrática e agora nós estamos aproveitando todo esse incentivo na prática. E esse tour que eu citei agora há pouco é exatamente para apresentar para esses novos industriários o potencial que o Estado de Mato Grosso tem nessa rica matéria-prima que é o algodão. Uma vez que, no caso, a soja e o milho eles já estão muito mais consolidados e a gente sabe o quanto isso já fez frente na nossa economia, na geração de divisa e riqueza. Então, Campo Verde está sabendo disso, estamos com tudo pronto para receber esses industriários e fazer com que o Mato Grosso e, sobretudo, o município de Campo Verde seja o destino dessas novas oportunidades na indústria têxtil. Bom, com essa novidade aí a gente tem alguma questão para a gente encerrar que o senhor queira pontuar. Eu acho que é a gente acompanhar esse ano todo o que virá, mas pode, se tiver algo que o senhor queira para a gente finalizar, fica à vontade, por favor. Sim, eu diria que o Estado de Mato Grosso ele irá passar, sim, por um momento muito interessante, principalmente depois daquilo que o governo do Estado de Mato Grosso, o povo matogrossense, tem feito em prol do seu Estado. Eu posso dizer isso porque eu sou matogrossense, eu nasci aqui, sei do que a gente está falando, das nossas necessidades e eu diria que essa união de esforços entre o poder público estadual e o poder público municipal, principalmente, tem feito com que a gente consiga realizar grandes mudanças, mesmo que, às vezes, ela demora um pouco mais de tempo para chegar, principalmente mudanças que a gente considera de ordem estratégica, que, às vezes, precisa de um pouquinho mais de tempo para que isso seja amadurecido, para que isso realmente consiga se ocupar no espaço temporal daquilo, Mato Grosso terá grandes avanços. E a gente, em Campo Verde, está muito ligado a isso, nós estamos lá de plantão para poder conseguir fazer com que tudo aquilo que a gente está fazendo nesse momento seja aproveitado em forma de obra, em forma de ações, em forma de novos negócios, para que a gente possa proporcionar ao nosso povo e essa melhoria de qualidade de vida, que foi a grande proposta que fizemos à frente do município que estamos nesse momento. Agradecemos muito a Deus por essa oportunidade de poder, nesse momento, estar gerando isso, sendo um dos 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 entes que estão fazendo com que o Estado receba isso e, certamente, nós teremos crescimento das mais variadas formas. um bom aparato logístico, com novas rodovias, com a chegada à ferrovia, com a mudança de propósito do ponto de vista de entendimento e crescimento industrial e as políticas públicas que remetem diretamente ao entendimento do povo, saúde, educação, segurança, infraestrutura, logística. Certamente, isso se fará do nosso município cada dia mudança para melhor. Então, Jovain, prefeito, muito obrigada novamente pela sua presença aqui e estamos à disposição quando tiver novidades, né? Obrigada por ter... O prefeito desceu a serra, Veio até Cuiabá para a gente conseguir gravar pessoalmente. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Eu que agradeço a você, a sua equipe e todos que nos deram essa atenção. Bom, nós conversamos hoje com o prefeito de Campo Verde, cidade a 120 quilômetros de Cuiabá, Alexandre Lopes de Oliveira do União Brasil. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri